E aí galera, aqui é o Daniel Wilsch e hoje é hora de ficar zen, bota a vinhetinha. Então tá galera, é o seguinte, ó, Alisson Valle. Cara, fala pras duas pessoas que não te conhecem, que assinam o meu canal, que assistem os meus vídeos aí, e onde você está, ou que você tem se dedicado, né, que eu sei que é muito a história do software zen, mas fala um pouquinho só pra galera ter esse contexto e depois eu vou te lançar a pergunta da vez aqui. É, bom, eu tô aqui no Jail Trends, é isso? Começa por aí, né? Onde você está? Estamos no Jail Trends. Estamos no Jail Trends, enfim, eu tô, bom, a gente já é da velha guarda, né Daniel? Te conhece aí há muito tempo, desde 2000, acho que você ainda tá mais que eu, eu estou em 2003, que eu comecei, mexer com o Agile, e isso já tinha passado aí uns 15 anos de experiência com o desenvolvimento software, então compõe as décadas, né? Boa, boa. E aí agora, passado tantos anos aí, a gente começou a acumular essa experiência de entender os problemas que as empresas passam, que não mudaram muito ao longo do tempo, e que, e aí estruturar a explicação sobre como que isso, como que se dá, como é que esses problemas acabam se formando nas empresas, e, deixa o cara passando. E aí estruturar também o entendimento de como que a gente lida com os problemas, porque é uma das grandes questões que têm surgido, principalmente pra quem tá na comunidade Agile, eu acho, ou tem aplicado o Agile, essa dificuldade de lidar com situações quando elas fogem um pouco do padrão, né? Ah, vamos começar um projeto novo? Ah, tem um time aqui multifuncional com o PO, o cliente, enfim, vamos fazer o Scrum, né? Beleza. Agora, cai lá numa situação onde você tá numa empresa com mil clientes, uma equipe de dez pessoas com backlog de 300 demandas e mais um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e pressão de mercado, competidores batendo na porta com funcionalidades estratégicas que você não tem, clientes demandando coisas que eles precisam, contratos novos precisando ser feitos porque os clientes novos precisam de features específicas, você tem que migrar, legado, você tem que dar suporte, você tem que garantir que os sistemas estão funcionando 24 por 7, enfim, e aí? É isso aí. Então, aí a gente lida com esse tipo de problema. Aí não tem lá no capítulo lá do Scrum Guide dizendo como é que o cara se resolve nessa parte aí, né? Não tem, essa parte não tem. Isso é um grande problema porque os livros, as, digamos assim, as instruções que existem hoje são instruções muito voltadas pra te ensinar tópicos e não a como lidar com problemas, né? Então você tem lá, você vai achar o livro sobre TDD, você vai achar o livro sobre User Stories, ou Estimativas, ou Spram, ou Kanban, enfim, tópicos que são basicamente ferramentas que você pode usar. Agora, como você lê os problemas que estão acontecendo e como você se organiza ou se organiza estrategicamente pra lidar com esses problemas, usando essas ferramentas como uma espécie de portfólio de repertório que você tem pra isso, e muito pouco, muito pouca literatura pra isso, muito pouca as pessoas tentando transferir esse tipo de conhecimento. Então a gente fica cercado com conhecimentos instrumentais, certo? As pessoas sabem muito bem certas caixinhas de coisas, mas como usar essas caixinhas pra resolver problemas concretos do dia a dia é muito mais difícil. E aí eu, pensando nisso, criei o Softizen, que é uma espécie de curso onde eu transferi tudo que eu sei sobre esse assunto, ou seja, como usar as caixinhas na hora certa pra resolver os problemas certos. Eu acho que esse é o grande lance, assim, no almoço antes aqui a gente tava trocando uma ideia, até falando mais sobre filosofia do que sobre métodos ágeis, né? Mas no sentido de que a gente tem que saber fazer melhores perguntas pras coisas que a gente tá vivendo, né? A gente acha que é tudo, ou eu vou achar no índice do livro, ou eu vou perguntar num grupo de discussão e alguém vai me responder e amanhã eu aplico. E talvez seja muito difícil resolver um problema sem olhar pra dentro do time, quer dizer, aquele conhecimento que vem de forma emergente, aquele conhecimento que vem através um pouco até da experimentação, mas se o cara não tem essa consciência de pensar que, cara, talvez o meu repertório não seja o suficiente, mas se eu começar a juntar problemas que eu já resolvi com problemas que outros resolveram, talvez a gente consiga pensar de formas diferentes aqui, até brincar um pouco com experimentos e tentar alguma estratégia, né? Sabe que uma época eu falava assim, ah, pra começar a usar métodos ágeis, a adoção, comece aqui, tá, 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 né? E hoje em dia, a gente vê, lá vem o cara de novo, eu boto o videozinho preto. E assim, ó, cara, a gente tem, tem esse, essa, essa busca, né, que daqui a pouco eu faço na filosofia, é de, o que eu quero resolver na verdade? Eu não quero nada fácil, eu preciso da união da galera, eu preciso estar funcionando de um jeito que o meu pensamento passa a ser de uma outra estratégia. Eu preciso ter startups, Lean Startup, o Juan tá aqui depois que a gente vai falar de outras histórias, mas... Cara, às vezes é mais simples que isso, porque a gente se junta a rótulos, porque quando vem lá o Lean Startup eu me grudo nele. E aí? Espero o cara passar de novo. Não, parou. Eu acho que o grande, uma coisa assim, que eu acho muito legal de você ir atrás na origem de porque as coisas são o jeito que são, é uma espécie de instrumento pra você, porque se você sai do nível instrumental, que é o nível de receita, passa assim, e sobe o nível, que é um nível que é um pouco mais teórico e mais abstrato, Mas é um nível que te faz, digamos assim, olhar ou fazer perguntas melhores, como você falou, ou olhar certas dinâmicas que a instrumentalização te impede de ver, certo? Que é a aplicação simples e direta de ferramentas. Então, quando você vai pra esse nível, o que que acontece, e aí que eu acho que é uma barata, que é o que a gente tava discutindo agora há pouco, sobre responsabilidade. Como você não tem mais um método a qual culpar pelos problemas, ou pra qual transferir a sua responsabilidade, Você precisa assumir a responsabilidade, e isso é muito bom, é muito libertador, porque você assume a responsabilidade, e ao fazer isso, você se torna o protagonista da história. E cresce, porque você cresce tentando coisas novas, que são desenhadas pro contexto que você tá lidando, e que tem uma chance muito boa de funcionar, Porque uma coisa é você pegar um método, por exemplo, que foi desenhado por um cara nos Estados Unidos, fazendo um projeto completamente diferente do seu, 20 anos atrás, com um background completamente diferente, com uma tecnologia completamente diferente, o cara fez uma parada que é muito legal, É muito legal, dá pra usar em vários contextos e tal, mas é muito diferente. E ele provavelmente tinha o conhecimento que eu tô falando, um pouco mais abstrato, né? E aí, quando você traz isso pra você, e aplica, você tá aplicando no teu contexto, né? Então você tá tentando desenhar a solução, exatamente pro contexto que você tá, o que te fortalece, perfeito? Você fica mais forte a cada tentativa e erro que você faz, porque esse é o processo de tentativa e erro e tal, beleza. Aí assim, aí a discussão fica assim, pô, peraí, mas então se eu faço, se é eu que assumo a responsabilidade da forma como eu trabalho, e não são os métodos, você não tem uma resposta certa. Então é relativismo, tipo, vale tudo? Não, é claro que não, né? Porque no relativismo, tudo é permitido. E o que a gente tá falando aqui, basicamente, é qual é o processo, é você assumir o protagonismo do processo de descoberta do que funciona. Certo? Só que não é com base em nada, é com base em todo um repertório que você foi consolidando ao longo da sua carreira, que vai te capacitar pra aquilo. Então, eu acho que esse é um próximo estágio para as pessoas que estão tentando, digamos assim, que estão dispostas a assumir essa responsabilidade. Por exemplo, hoje a gente falou um monte de Ajaio Code aqui no evento, e tinha uma trilha só disso, não sei o que. Parece que esse é o novo nome para pessoas que querem ajudar times a se organizar. A serem melhores, é. É. Então, aí nesse contexto, se você tem o interesse de ser alguém que está protagonizando a resolução de problemas, seja do seu time, seja da sua empresa, seja de um conjunto de times, Eu acho que esse é o caminho, é um caminho de protagonizar, de assumir a responsabilidade, de entender, não o método, porque assim, a resposta não é saber mais do método, é saber por que ele é do jeito que ele é, para que você use esse conhecimento para criar o seu. Eu estava te comentando do Musashi, né, lá do livro do Cinco Anéis, e eu estava te comentando que ele foi um estudioso das diferentes artes, né, do bastão, das espadas, não sei o que, e tal, 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 para que ele soubesse, na hora que ele estava lá num combate, né, num dado momento, ele soubesse qual a melhor forma de reagir ou de agir naquele contexto. Então, mas ele tinha o jeito dele, ele tinha o caminho das duas espadas, que foi o que ele desenvolveu e tal, mas isso não parou ele de estudar as outras profundamente, para poder saber como se movimentar em relação àquilo. Então, o que eu quero dizer com isso? Não, você não precisa esquecer do que você já sabe, né, e ninguém deve esquecer do que sabe, porque isso é o que te constrói para frente, e nem você deve parar de estudar o que aparece por aí. Ah, eu odeio o safe, estuda safe, porque você tem que saber o que aqueles caras estão falando, e o que eles estão acreditando naquele momento, porque esse é o contexto que está pegando. Ah, eu odeio empresas felizes, ok, você vai ter que estudar, os caras estão falando de felicidade, gestão pela felicidade, gestão por não sei o que, gestão, tanto faz. Tem que estudar, para conhecer daquele contexto e ver o que daquilo ali daqui a pouco pode fazer sentido, ou, se tu cai no meio de uma empresa que está tentando se guiar pelo modelo de ser feliz pela, né, gestão pela felicidade, que tu saiba, conduzir essa empresa, mas é porque tu não está olhando necessariamente o ser feliz, ou o ser produtivo, mas é a responsabilidade, é o que a gente está falando aqui. Cara, a gente acabou de roubar o conceito do Juan aqui, e agora a gente vai lançar toda uma metodologia em cima disso. Responsables, hein? Mas tem uma outra parte disso aí também, que é bem menosprezada, que é as pessoas estudam muito pouco o problema que elas têm, né? Perfeito? Então, às vezes, você fica ali estudando um monte de coisa, porque você acha que você vai achar, é quase uma mineração, né, você está tentando achar o meio de ouro que vai resolver os seus problemas, só que a solução do problema está no problema primeiro, né, antes de mais nada. Então, você tem que estudar ele, o que que ele acontece, o que que ele impacta. Por exemplo, se você pegar uma situação que é bem comum de um projeto de software, de um produto que está com um problema de qualidade, muitos bugs em produção, a equipe gasta muito tempo, tipo assim, esse tipo de problema que acontece lá na Bélgica, né, na Noruega, aqui no Brasil, não rola. Mas vai que acontece, né, com você. Se você estuda o problema, tipo, quantifica quanto tempo você está gastando com o bug, quantos bugs estão acontecendo, qual o impacto que eles estão tendo com os clientes, qual o valor financeiro que eles representam no seu custo, né? Você vai estar ali amanhã ou... Estudando essas coisas e entendendo melhor a dinâmica da criação dos bugs, por exemplo, você pega um bug lá, pega dois, pega três e vai na raiz, por que que ele rolou? Olha o histórico de comits, descobre o que que houve, faz com o outro, pretenta achar correlação. Isso é estudar um problema. E aí, você consegue, por exemplo, com base nisso, nesses números que você pegou... Então, eu vou te interromper. Isso não quer dizer que você tem que pegar os pontos feitos de uma história e correlacionar com o tempo que ela foi executada para ver quantos pontos demora para fazer uma história relacionada ao tempo. Isso não existe. Volta. Fecha parênteses. E aí, estudou, aí fez isso. O que acontece? Esses dados que você pegou, eles, por exemplo, vão servir para alinhar o teu grupo, a tua diretoria, a equipe, no impacto do negócio. Fala assim, gente, é isso aqui, o problema é esse, esse é o impacto, os números são esses, isso que está acontecendo, isso impacta assim, e todo mundo está sendo impactado de alguma forma. Vamos propor a solução, vamos trabalhar a solução juntos, o que a gente pode fazer? Esse é o lance. E aí, e é isso que eu estou falando, porque, de repente, o que se pensa normalmente, vai assim, cara, sabe por que não funciona aqui, na empresa? Pô, a gente não usa o Scrum. Não é isso, não é porque você, ou porque, cara, a gente não faz o Scrum direito, ou a gente não faz o ágil, ou coisa desse tipo. A gente tem que valorizar o que a gente tem, as empresas construíram ativos, a empresa que você trabalha, ela tem uma cultura, ela tem uma geração de valor que tem que ser valorizada, você não pode jogar fora, tem várias coisas positivas ali. Quando você assumiu a postura ideológica, que foi o tema da minha palestra, o que você quer? Você quer destruir tudo para construir bonito do zero, segundo o arco-íris do mundo ideal que você quer. Só que ao fazer isso, você destrói também as coisas boas. Isso acontece no micro-level, por exemplo, quando você tenta impor uma prática que outras pessoas estão achando que, cara, isso aí... Você está num micro-level fazendo isso, você está tentando criar um mundinho perfeito, porque aquela prática é nova, e destruindo alguma coisa que talvez a outra pessoa esteja percebendo, e você não, você vai destruir. Então, é sempre um exercício de diálogo entre o que você está construindo e destruindo. E aí, isso não é fácil de fazer, mas se você não se envolver numa atividade de responsabilização e protagonização das mudanças que você está fazendo, ou do caminho que você está seguindo para mudar, você nunca vai lidar com essa situação. E não lidando com ela, você sempre vai ficar na mesma. Então, é mais ou menos essa a ideia. www.softwarezain.me Acompanha esse cara. Se você está em Porto Alegre, fica ligado. Isso aí, Nova Turma em setembro. Isso aí. Tá bom? Cara, quer deixar algum recado mais aí para a galera? Não, é um prazer estar aqui. O Daniel, eu sou grande fã do Daniel, então quem acompanha o Daniel aí, continue aí, porque vocês estão em boas mãos. Muito beleza. Um abraço aí, meu Deus do céu. E aí, para a galera que curte o meu grupo de mentoria, cadê o meu amigo aqui? Everton Lucas, aproveitando para assistir ao vivo a gravação do episódio e tal. E também tem Juan Bernabó também, que em seguida a gente vai conversar. E é isso aí. Não esquece, dá teu like, comentário, assina o canal. Valeu, galera.